E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senen e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um comparativo entre dois processadores. De um lado teremos o Zio E5 2690v4 e do outro lado teremos o Zio E5 2667v4. A gente vai trazer um comparativo em 5 jogos associado a RTX 3070 Ti, 32 GB de memória operando em 3600 MHz em Quad Channel mas no caso vai ser limitada a 2.400 cenas pelos processadores e a placa-mãe será a Ruananzi X99BD4. Eu já peço em se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Code Warzone. A gente rodou em Full HD, pre-set no baixo, o Zio E5 2667v4 ficou com 116 de média e 88 de mínima e o Zio E5 2690v4 ficou com 115 de média e 91 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o Rainbow Six. A gente rodou ele em Full HD, pre-set no baixo, o Zio E5 2690v4 passou na frente com 393 de média e 225 de mínima e o Zio E5 2667v4 ficou com 347 de média e 275 de mínima. O próximo jogo da bateria de teste será o CSGO. Rodamos em 1080p, pre-set no baixo, o jogo virou. O 2667v4 ficou na frente com 413 de média e 120 de mínima e o Zio E5 2690v4 ficou com 371 de média e 118 de mínima. Beleza gente? Chegamos agora ao Forza Horizon 5. A gente rodou em Full HD, pre-set no baixo, o Zio E5 2690v4 ficou com 131 de média e 103 de mínima e o Zio E5 2667v4 ficou com 125 de média e 92 de mínima. E o último jogo da bateria de teste será o Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou em Full HD, pre-set no baixo, o Zio E5 2690v4 ficou com 142 de média e 105 de mínima e o Zio E5 2667v4 ficou com 138 de média e 98 de mínima. Beleza? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente vê que basicamente temos um empate técnico, onde o Zio E5 2690v4 ficou com 230,4 de média e o Zio E5 2667v4 ficou com 227,8 de média. Uma diferença de 1,14% a mais de performance do Zio 2690v4 sobre o Zio 2667v4. Bom, e uma coisa que a gente consegue ver aparente entre os dois processadores, que são processadores assim bem similares em alguns quesitos. A gente consegue ver que realmente em determinado jogo o Zio 2690 acaba tendo vantagem, em outro jogo o Zio 2667 acaba tendo vantagem, mas uma coisa a gente pode ver. Realmente, a questão do número de núcleos acaba pesando bastante com o 2690v4, aonde ele tem 14 núcleos e 28 threads e tem o mesmo TDP de um processo com 8 núcleos e 16 threads. Isso aí é impactado de alguma forma e é impactado aonde? No clock, o clock acaba sendo reduzido para manter o TDP. Então em outras palavras, a limitação do 2690 é em si mesmo o TDP. Se a gente conseguisse fazer um overclock no 2690 e trabalhar com ele a 3.5 GHz, a gente teria um desempenho superior facilmente ao 2667 e conseguir subir ainda mais a frequência, seria um processador muito mais poderoso. O limitador realmente principal do 2690v4 é o clock. Aonde o clock do 2690v4 fica no máximo em jogos assim, em 3.2 GHz, em jogos mais leves, em termos de jogos que pode cair um pouquinho mais, mas geralmente fica na média de 3.2, né? E no caso do 2667v4 fica numa média de 3.5, então a gente acaba tendo uma diferença de 300 MHz de clock. Isso aí acaba fazendo uma boa diferença em jogos como CS, Valorant, jogos assim mais pesados. Embora que no Rainbow Six acabou acontecendo o contrário, mesmo com o clock mais baixo, o 2690v4 acabou tendo vantagem. O jogo realmente otimizou, fez uso bastante dos núcleos e acabou sendo interessante essa parte. Mas no geral a gente vai ver jogos mais leves, realmente o 2667v4 levando vantagem, e em jogos mais pesados, que é bastante processamento, bastante núcleos, o 2690v4 levando vantagem. E entre os dois processadores, eu ainda assim insistiria e comparei o 2667v4, tá? Porque realmente ele acaba tendo desempenho melhor em jogos FPS, acaba gerando mais FPS em jogos competitivos. Mas no geral, se você não se importa em jogar com jogos competitivos, joga só jogos offline, vamos dizer assim, né? O 2690v4 acaba aparecendo como uma opção também. Aí no caso, compre o mais barato e tome cuidado com a escolha da placa-mãe, e combinar um processo desse aí com uma placa-mãe simples, vocês vão ter duas cabeças precocemente. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho